Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? E pra quem é novo no canal, seja super bem-vindo na nossa turminha aqui do Lily Colors. Ah, e não se esqueçam já de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. E para o vídeo de hoje eu trouxe um desenho da família Pig vestido de Capitão América. Vou colorir o George, a Peppa, o Papai Pig e a Mamãe Pig. Então tá, pofuchos, vamos começar a colorir. Vou começar colorindo o George. E como vocês já sabem, a roupa do Capitão América é nas cores azul e vermelho. Essa é a fofucha da Peppa. E como vocês já sabem, a roupa do Capitão América é um desenho. Papai Pig! E como vocês já sabem, a roupa do Capitão América é um desenho. E como vocês já sabem, a roupa do Capitão América é um desenho. E como vocês já sabem, a roupa do Capitão América é um desenho. E como vocês já sabem, a roupa do Capitão América é um desenho. E como vocês já sabem, a roupa do Capitão América é um desenho. E como vocês já sabem, a roupa do Capitão América é um desenho. E como vocês já sabem, a roupa do Capitão América é um desenho. Mamãe Piggy Mamãe Piggy E pra finalizar vou colorir esse lindo céu com esse sol super brilhante! E pra finalizar vou! E esse aqui é o resultado da família Pig vestida de Capitão América! E aí galerinha, o que vocês acharam? Eu achei que ficou super legal! Mas me falem aí nos comentários o que vocês acharam! Um super beijo no coração de todos vocês e até amanhã! Tchau!